Música Eu vou te amar até morrer Eu nunca vou te largar Mesmo no céu nunca vou te esquecer Dança sua Celebrando o seu casamento Vou pisar no teu instinto Vou repuxar na minha gravata Meu senhor tira a foto Ela vai querer mostrar nas amigas Não tem porquê se enervar Amor, tu estás muito lindo Meu senhor tira a foto Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Meu senhor tira a foto Eu nunca vou te esquecer 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 E consigo tua casa, é graças a Deus Muitas vezes tentaram travar Mas o meu amor é maior Agora mais ninguém pode travar Me dá um beijo, pra só desfazer o meu desejo Cuida bem de mim, eu te penso Eu também vou fazer o mesmo Boa noite Padrinho, sou obrigado por tu A festa tá bonita, mas nada é mais lindo do que tu Eu te amo, te amo, te amo, te amo Agora me dá um sorriso, porque estás muito lindo Não estamos a casa, não estamos a casa Mas já vai acontecer Não sofá, não fromz Não sofá, não, não, não Não sofá A festa tá bom Vamos celebrar, vamos festejar, amor vem nazaré, casso te mariré, 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 casso te mariré. Isabel, casso te mariré, 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 casso te Amor, amore, amore Amor, amore, amore